Salve, salve, Nação Azulina! Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui com nossos vídeos diários pela parte da tarde. Andávamos meio afastados aí, a gripe pegou a gente, já estamos meio que em recuperação, mas voltamos ao vídeo desse horário aqui. A gente pede o like de vocês, compartilha, se inscreve, quem puder ajudar o canal também aí com o Pix, que é a nossa ajuda, que a gente ganha aqui, está aí embaixo, passando a todo momento. E vou deixar também, quem quiser também seguir a gente no nosso Instagram, fique à vontade, arroba tnd__cr33, sigam a gente lá. A partir de hoje a gente vai voltar com tudo, até porque hoje já são 10 de janeiro, o Remo estreia dia 21, faltando apenas 11 dias. O Remo que começou hoje, um pouco mais cedo, o Remo ganhou de 4x1, Pinerense, num jogo treino, realmente um jogo treino, onde o Remo realizou o jogo com camisa de treino, não foi nem a camisa oficial de jogo. Uma movimentação, um jogo que serviu realmente para dar uma movimentação, para dar mais um ritmo de jogo aos jogadores que vêm treinando intensificadamente a questão física, depois de passar pela parte clínica, agora a questão física e a questão tática também, porque não tão menos importante ela é. Infelizmente, eu já havia falado em outro vídeo, portões fechados, sem a presença do público, sem a presença da imprensa, nada de Remo TV, para a gente poder fazer aquela análise que sempre a gente gosta e passa para vocês. Mas, vamos deixar no final desse vídeo aí, saiu na Remo TV, os 4 gols do Remo e um gol do Pinerense, ou seja, os 5 gols da partida. E nós vamos deixar para vocês no final desse vídeo. Lembrando que esse vídeo tem aí a companhia da Fileo. A Fileo é uma aplicativa onde você encontra vários serviços e benefícios mais próximos da casa de vocês, como academia, consultório odontológico, clínicas, médica e vários outros serviços. Muito parecido com o iFood, porém, nesta modalidade. Então, se você quiser se cadastrar, o link da primeira descrição fixado aí embaixo, você vai clicar, vai lhe levar direto para o Play Store, você vai baixar e você que é empresário, que é exposto ou marca o seu produto, o seu negócio, aí embaixo também o link dos planos mensais, semestrais e anuais. Totalmente baratinho, cabe no seu bolso, fique à vontade para fazer isso aí. É muito bom para você, tá? É um marketing muito legal para você divulgar o seu negócio aí. Vamos deixar a vinheta do canal na volta. Vamos falar o que a gente pouco sabe, né, sobre esse amistoso, a escalação, os gols e no final falar aí, falar não, deixar o vídeo com os 5 gols da partida. Fique aí com a vinheta do canal na volta. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Fique aí com a vinheta do canal. Bom, antes da gente falar, né, dessa questão do amistoso, o clube do Remo segue ainda, foi uma informação que eu obtive mais cedo, atrás das três contratações que ainda faltam. O Remo encontra dificuldades tremendas no mercado. Não é dificuldade de trazer o jogador. Porque trazer por trazer é muito fácil. Você liga, oferece um salário aí para um jogador peba, língua, desse aí, porém não vai se ter qualidade. Então, não se tendo qualidade, é melhor realmente não contratar, esperar uma movimentação certeira do mercado. Como diz o ditado aí, dá um tiro certeiro, no bom sentido, logicamente, para que você possa trazer o jogador e angariar qualidade no elenco azulino. Antes disso, não adianta realmente trazer por trazer, trazer quantidade e não trazer qualidade. Concordo com a diretoria. Acredito até que já passou o período de contratação de qualidade. Já falei em outros vídeos que o que tem no mercado são jogadores de batida, jogadores fora de forma. O Remo não pode trazer jogadores fora de forma, porque a pré-temporada já começou atrasada. E aí, você trazer jogador agora para tentar recuperar ele, condicionamento, o condicionamento físico, para colocar lá para quinta, sexta, sétima rodada do Campeonato Paranhas, você vai pagar um salário atua para o jogador e recondicionar o jogador onde mais o clube do Remo precisa. O clube do Remo que vai atrás ainda, ou está atrás de um meio campo, um cara que atua ali na posição do Camilo, o Remo está atrás de mais um ponta, o Elio não veio. Todos vocês já sabem, o Remo corre atrás de um atacante. O Remo só tem dois no elenco, que é o Ítalo e que é o Cano. Então, realmente, são posições que preocupam bastante, principalmente essa de ponta, o cara que joga pelas beiradas, e o centroavante, o cara que joga mais enfiado na área, o cara que coloca a bola dentro do gol. Então, realmente, são posições carentes no elenco azulino, não só de quantidade, mas também de qualidade. Está faltando essa quantidade a mais, é algo que realmente preocupa. Por mais, se for para trazer, por trazer, concordo com a diretoria azulina, que não se deve fazer isso aí. Infelizmente, mais uma vez, ressaltando, o portão fechado. Muitos torcedores reclamando, que gostaria de adentrar, outros nem tanto, que tem que ter preparação. Enfim, eu sou adepto do torcedor estar mais próximo dos jogadores, do elenco do clube do Remo. O Remo ganhando de 4x1, e o que a gente tem aqui de informação, é que o clube do Remo entrou com o Vinícius, o time titular aí, Vinícius, Cadu, da base, que vem surpreendendo, Renier e Ícaro, Renier, Raimar, na lateral esquerda. Repetindo a zaga, Vinícius no gol, Cadu na lateral direita, Renier e Ícaro e Raimar no lateral esquerda. No meio campo, Daniel, aquele cara que fica um pouquinho mais ali atrás, Henrique, Vigia e Camilo. Ressaltando que o Remo entrou no 4x2x3x1, dá para a gente ver que o Remo entrou com dois volantes mesmo, o Daniel e o Henrique e o Vigia. E o Camilo armando o time ali. Nas pontas, Felipinho e Ronald. E no ataque, o Cano, da base do clube do Remo. Então, repetindo, Vinícius, Cadu, Renier, Ícaro, Raimar, Daniel, Henrique, Camilo, Felipinho, Ronald e Cano. Ah, até esse já vai ser time que vai estrear no campeonato do Paraná. Não, pessoal, isso aí é os jogadores que chegaram primeiro, que fisicamente estão melhor condicionados. Então, o Catala usou aí essa questão física dos jogadores que se apresentaram primeiramente para poder escalar o time. Depois entrou o Léo Lange, Marcelo Rangel no gol. Nas laterais, entrou ali, lateral direito, Vidal e o Tales. Na zaga, entrou no lugar do Renier e o Lídia. Depois, o Bruno Bispo. Do Ícaro, entrou o João Nilson. Na lateral esquerda, no lugar do Raimar, entrou o Natan. Meio campo, no lugar do Daniel, entrou o Paulinho e o Cruado. Do Henrique, entrou o Renato Alves. Do Camilo, entrou o Pavane. E depois, o Jaderson, atuando ali mais no meio-campo. Do Felipinho, entrou o Etchan Poran. Do Ronald, entrou o Marco Antônio. Isso vem muito, muito a sinalizar com o que já falávamos. O Marco Antônio será utilizado como ponta desse time do Clube do Remo. Muita gente pensando que o Marco Antônio será meio-campo. Não. Eu entendi que ele será ponta, sim. Não é à toa que o Remo corre atrás de outro meio-campo para poder estar colocando no elenco. No ataque, o Canu. E saiu para entrada do Ítalo. São os únicos dois atacantes que nós temos. Então, realmente, preocupa. Dá para vocês verem que preocupa o ataque do Clube do Remo para o resto da temporada. Faltando ainda um atacante para compor ali, junto com o Canu e o Ítalo. E mais um ponta. Já que o Marco Antônio, que atuou muitos ou maioria dos jogos na Chapecoense como meio-campo, entrou como ponta no lugar do Ronald. Vou deixar agora o vídeo. Está na Remo TV também. Vou deixar o link da Remo TV aí no primeiro comentário. Fixado junto do comentário da Filéu. E vocês acompanharem um videozinho de um minuto, menos de um minuto, com os cinco gols da partida. Então, o que você achou? O que você deixou de achar? Não tem nada para a gente falar, porque a gente não viu. Então, a gente não vai dar piteco no que a gente realmente não viu e tecer comentários sobre isso. Tudo na semana deles. Voltamos com tudo agora. À noite tem mais vídeo para vocês aí. Quem sabe uma live. Digita aí embaixo se vocês querem uma live ou não à noite para a gente poder estar se aproximando aí do povo. Galera, não deixe de comentar, de deixar o like, de se inscrever. Quem puder ajudar o canal aí embaixo com o Pix. Fique à vontade. Tudo na semana deles. Theo Souza. Um abraço a todos. Fui. Tchau. Tchau.